Em destaque na primeira página, o regresso da Portugal Bad Click de futebol é exclusivo na CMC TV Canadá, as medalhas conquistadas pelo Canadá nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e ainda a festa do imigrante da Casa da Madeira, o Sr. Bom Jesus Milagroso em Rockville e a expansão do West Toronto Railroad. Na página 2, destaque para as conquistas canadianas nos Jogos Olímpicos de Paris até terça-feira, dia 6 de agosto. A página 4 destaca a entrada em vigor do novo Plano Liberal para amortizações de hipotecas no Canadá. Os Açores estão a ser promovidos como um destino para todo o ano. É o destaque da página 10. Na página 16, as celebrações do Sr. Bom Jesus Milagroso na paróquia de São José dos Portugueses, em Rockville. Na página 17, a expansão do West Toronto Railroad, com um novo financiamento anunciado pelas líderes políticas locais. A festa do imigrante da Casa da Madeira, com cerca de 2 mil pessoas, é o destaque da página 18. Da página 20 à 24, o nosso suplemento desportivo. Destaque para a página 20, que realça a epopeia vivida num jogo de emoções entre o Porto e o Sporting. Na página 29, o Realce para as Nações Unidas, que querem mais de Portugal. Candidaturas para o 2025 Advanced Brampton Funds abrem em setembro. É o destaque da página 40. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si.